Olá, meu nome é Felipe Pereira e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre ajuste de modelos, os dados. Em outra aula foi visto sobre modelos de compartimentos para modelagem de propagação de epidemias e doenças. Muito bem, aqui eu estou mostrando dois exemplos. Um deles é o modelo CERIURD, que é um modelo um pouco mais sofisticado que tenta analisar a dinâmica interna do hospital. E aqui embaixo são as equações diferenciais do modelo CIR, que é o modelo mais simples de compartimento para propagação de epidemias. Nesses todos os modelos, ele possui uma certa forma de numérico, que são os parâmetros, que tem um papel essencial no modelo para definir para como a epidemia e doença vão evoluir. Esses valores para modelar uma doença real podem vir de vários lugares. Podem ser estimados, por exemplo, com base na análise do fluxo de pacientes no hospital ou mesmo análise de quanto tempo leva para alguém se curar da doença. Mas, muitas vezes, alguns parâmetros, como por exemplo esse beta aqui, que é a taxa de infecção, vão precisar ser estimados diretamente das séries temporais de infectados, por exemplo. E aí, a gente precisa saber como fazer isso de uma maneira consistente. E esse é o problema, de fato, que eu vou falar. Mas, então, se a gente quer ajustar, o que a gente está querendo fazer no fim das contas é achar um conjunto desses parâmetros que a gente não tinha muito determinado, que melhor vai representar os dados. Aqui é um exemplo muito simples artificial de uma série de novas infecções por dias. Esses pontos pretos são seus dados. E aí a gente quer saber qual dessas duas curvas representa melhor. É o mesmo modelo, no caso, uma reta. O termo azul e o termo vermelho, a gente pode dizer, sem muita dúvida, que a reta azul é a que melhor representa os dados, enquanto a reta vermelha não é muito adequada. Bem, colocando em termos um pouco mais explícitos, a ideia de melhor representar os dados é uma certa relação entre o valor do dado no certo dia e o valor que o modelo prevê para esse mesmo dia. Como essa relação se dá, se vai ser uma diferença, ou se vai ser uma diferença quadrada, ou se vai ser uma coisa mais complicada, vai sempre depender do tipo de modelo estatístico que você vai estar trabalhando. Inevitavelmente, sempre que a gente está pensando em ajustar o modelo matemático aos dados, a gente sempre vai precisar, ou sempre vai estar trabalhando, mesmo que implicitamente, num determinado modelo estatístico. Vamos ver como isso fica mais ou menos na prática, em caso simples. Vamos continuar com uma reta. Muito bem. A equação de reta é um modelo simples aqui, que a gente tem dois coeficientes, o coeficiente linear e o coeficiente angular. Aqui um exemplo de um ajuste. Aqui a gente tem que a curva ajustada seria a azul, e aqui uma curva que não é tão ideal. Muito bem. Esse é um problema clássico, que já está implementado, que a solução, digamos assim, normal, já está implementada em quase qualquer lugar. Você tem funções no Excel que fazem, calculadoras científicas que fazem essa conta de regressão linear. Qualquer pacote estatístico vai te dar os valores para esses dois coeficientes. Muito bem. Nesse caso, o que o algoritmo está fazendo é, ele está tentando encontrar uma reta que passa, num certo sentido, mais perto dos pontos. Ou seja, no caso, matematicamente falando, ele está minimizando essa soma aqui dos quadrados, das diferenças entre o valor estimado no ponto e o valor medido no ponto. Como essa é uma expressão relativamente simples, é possível achar analiticamente a expressão que minimiza isso, e aqui estão as expressões, no caso, a Cibarra, que é a Cibarra, que é a Cibarra, que é a Cibarra e a Cibarra média. Uma coisa importante sempre para notar é que toda vez que a gente ajusta, sempre a gente vai achar uma curva melhor, ou uma reta melhor. Mas a melhor curva do seu modelo, a melhor reta do seu modelo, não necessariamente vai ser uma curva que faz sentido epidemiologicamente, fisicamente, ou de qualquer forma. Aqui é um exemplo óbvio, a gente tem uma curva que vai ser exponente, no caso exponencial, e a gente tentou ajustar uma reta. E aí a gente chega em coisas maravilhosas, como o número negativo de novos casos nos primeiros dias. O importante aqui, para ter em mente, é que sempre o nosso ajuste e os valores parâmetros ajustados vão ser tão bons e tão significativos e tão com sentido quanto o nosso modelo é eficiente para capturar os fenômenos que estão acontecendo na realidade com os dados. Então, o quão bom pode ser perfeito, o quão bom pode ser sem sentido, como nesse caso. É um cuidado que a gente sempre tem e é por isso que é sempre importante fazer análise, verificações e testes após um ajuste. Vamos passar por agora um exemplo mais aplicado e que tem um pouco mais a ver com epidemiologia. O próximo ajuste é o ajuste exponencial. Ele é interessante porque, em geral, boa parte desses modelos e boa parte das epidemias reais a gente encontra que o começo da epidemia costuma se comportar como um crescimento exponencial. Como fazer o ajuste? Bem, tem várias maneiras de ajustar um exponencial. a maneira mais, digamos assim, imediata e simples é, ao invés de ajustar, por exemplo, os nossos novos infectados, o eixo y direto, a gente ajusta o logaritmo deles, porque aí a expressão, essa aqui é o modelo, que é um exponencial, se a gente ajustar uma nova y, uma nova variável, que é o logaritmo dele, vira uma equação de reta. E aí a gente ajusta simplesmente a reta como a gente fez anteriormente. Qual o problema? Aqui a gente não está mais minimizando o quadrado da diferença entre o modelo e os dados. A gente está minimizando o quadrado da diferença dos logaritmos. Isso pode ou não, dependendo de como os dados estão e qual contexto, ser ruim ou ser problemático. Mas é uma maneira que se usa muitas vezes e, se certos detalhes forem tomados em conta, gera valores razoáveis e consistentes. O parâmetro. A outra forma que é a... Eu acho interessante apontar como o primeiro passo para entender como se ajusta o modelo de compartimentos é usando diretamente a expressão do erro quadrático e tentar numericamente achar o mínimo para ele. Nesse caso, a gente não consegue achar numa expressão fechada como uma reta, mas é um problema conhecido e bastante estudado, então, quase qualquer biblioteca, quase qualquer linguagem, programa que você vai trabalhar mais dedicado, análise estatística, vai ter já implementado um código para fazer essa conta para você. Por exemplo, no R, você tem o MLS e em Python você vai ter o List Squares da biblioteca SciPy ou você tem a biblioteca LMFIT para tanto C e Python. Então, existe ficou como exemplos e agora que a gente já tem uma ideia de normalização, vamos, como acontece para o modelo de compartimentos. Muito bem. No modelo de compartimento a gente tem uma dificuldade a mais porque na exponencial a gente consegue diretamente calcular para cada valor do E de tempo, no caso, que é o X, o valor do modelo para um dado parâmetro. Aqui, para cada parâmetro, cada valor de parâmetro, a gente vai ter que fazer uma integração numérica, achar a curva inteira, escolher cada um dos pontos e, a partir daí, achar a diferença. Aqui está um exemplo de uma implementação, no caso, isso aqui é um modelo CIR. O que a gente faz é, a gente vai pegar esse valor estimado por essa curva, calcular ou essa diferença ou calcular alguma função, dependendo do modelo estatístico que a gente está usando e, a partir daí, achar o valor, o erro, no caso, usando, por exemplo, o erro quadrático médio e tentar minimizar. nesse caso, como a gente tem uma função complicada obtida a partir de integração numérica do modelo de compartimento, eventualmente, a gente pode precisar de algoritmos mais sofisticados para achar esses valores mínimos de S ou a máxima verossimilhança. Então, vai depender sempre do seu modelo e de detalhes de implementação. Uma última coisa que é importante para ajuste é lembrar que existe um certo intervalo de confiança e intervalos possíveis. Vamos voltar para o exemplo da reta, aquela reta vermelha e a reta azul. No caso, a reta azul é a que melhor representa e a reta vermelha é uma que representa bem, mas não é a melhor. A pergunta é, como aceitável seria se, na verdade, a reta verdadeira ou os parâmetros de fato que estão acontecendo fossem a vermelha e o que aconteceu foi que eu dei azar e aí esses dados deram isso e a reta que eu estimei foi a azul. Ou seja, como eu sei que, como eu levo em conta que os dados que eu obtive têm flutuações, têm incertezas, vão ter erros acontecendo e eu preciso levar isso em conta para dizer quão confiável é o parâmetro que eu estimei. Para os problemas simples, assim como eu tenho uma solução fechada para a estimação do parâmetro, você tem uma solução fechada para achar que valores de coeficientes ou parâmetros vão ser razoáveis. Para o caso do modelo complicado, vai exigir métodos mais sofisticados, procedimentos mais sofisticados como o grão de bootstrap que vão depender bastante do nosso modelo estatístico e quase certamente vão depender de simulações numéricas para levar em conta como a flutuação e as incertezas vão afetar efetivamente a estimação do parâmetro. E aí Obrigado.